E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje a gente vai testar alguns antivírus aqui no Android, antivírus aqui direto da Play Store. Coloquei aqui simplesmente antivírus e baixei alguns aqui pra gente fazer o teste do vídeo de hoje. Pessoal, ainda não tô 100%, então tô tentando voltar aqui a trazer os testes aqui no canal, mas tem alguns probleminhas aí, emulação no Android não é uma parada que funciona muito bem. Então eu tive alguns problemas com alguns aplicativos que não funcionam. Eu tentei aqui pegar os principais antivírus, aqueles que a gente mais conhece aí. Baixei aqui, mas não vou conseguir trazer todos porque eu preciso ainda resolver esse problema aí da emulação. Alguns antivírus não estão funcionando, estão fechando, então se por acaso faltou algum antivírus aí, foi por causa disso. Ainda vou trazer mais um vídeo aqui com antivírus desconhecidos, a gente vai testar também. Mas aos poucos eu vou trazendo esses testes aqui pra vocês. Tem também aí, pessoal, um QR Code aí se você quiser ajudar o canal a fazer uma doação via Pix. Fica tranquilo que a chave é anônima, eu não fico sabendo seus dados, nada disso. Então se você quiser fazer uma doação a ajudar o canal, é só escanear o QR Code aí na tela. Bom, pessoal, pro teste de hoje eu vou utilizar aqui mil amostras de vírus que eu coletei aqui. São APKs de 2023 e do início de 2024, então é coisa bem recente. Tem mil APKs aqui. Eu não vou instalar isso aqui tudo, a gente vai fazer o escaneamento dessa pasta com cada antivírus, né, pessoal? Eu só não vou abrir aqui por causa dos ícones, tem alguns ícones ali, mais 18. E o YouTube vai acabar dando problema, mas eu posso mostrar aqui pra vocês aqui nos arquivos, que aqui não tem a thumb, então não tem problema. Mas são APKs, olha só, são mil arquivos que a gente tem aqui. E a gente vai escanear tudo isso aqui com todos os antivírus que eu selecionei hoje aqui pro nosso teste. Então, pessoal, já deixa o like no vídeo, eu vou deixar vocês curtirem todos os testes aí dos antivírus. Depois eu volto pra gente fazer aí a análise final com a contagem das detecções de cada antivírus. Então, são mil arquivos, então vamos começar aí os testes. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.